Olá pessoal, hoje a missão vai ser diferente, vou lançar o desafio para o Gabriel e a Sarah para ver quem consegue pegar uma galinha primeiro, quem será que vai conseguir pegar a galinha? Eu! A gente está botando vídeo sobre a cheia aqui no Amazonas, na cidade de Capiranga Quando a água atingir a maior cheia, eu vou fazer o vídeo e vou colocar no canal que já falta pouco para alcançar a maior cheia Quando ela ultrapassar ou alcançar, eu vou estar colocando no canal Mas hoje eu vou fazer um vídeo, lancei o desafio para o Gabriel e para a Sarah para ver quem consegue pegar os galinhas primeiro A missão vai ser quem vai conseguir pegar uma galinha É verdade Por que? Perca de tempo? A pessoa vai ter que pegar a galinha depois Não ganha nenhum centavo não? É Valendo quanto então, quem pegar a galinha? Valendo R$1 R$50,00 para cada R$50,00 para cada R$50,00 para cada R$10,00 para cada Olha só, quem conseguir pegar primeiro Olha só, quem conseguir pegar primeiro, mas só que tem tempo aqui Sabe que o vídeo não pode ser muito longo Então, tem um tempo aí Por favor que comigo não seja trollagem Então, vamos ver Vamos ver Vai Sarah Vai Sarah Pega a galinha, Sarah Vai Sarah Não tem medo não, vai Vai Gabriel R$10,00 R$10,00 Vai R$10,00 Vai embora Pega a galinha Pega a galinha Pega a galinha Vai Gabriel Vai Gabriel A calça está caindo Vai Sarah Vai Sarah Vai Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel Pega Pega valendo R$10,00 Já foi um minuto Já foi um minuto e dez Já foi um minuto e dez Bora Corre Corre atrás dela que tu consegue Vai Vai Sarah Vai Sarah Vai Sarah Pegou Pegou também Pegou A Sarah pegou Porque ele é amigo dela Ele é amigo dela Ele se entregou Gabriel Que vergonha Gabriel Desse tamanho Tu perdeu pra Sarah A Sarah é da roça A Sarah é da roça O que é que tu diz Com a felicidade Que tu está De ter Eu tenho a felicidade De ter pegado Esse galo Ele é meu amigo Galo mesmo Ele te ajudou Ele me ajudou Porque ficou parado Ele te ajudou A ganhar R$10,00 Foi Mas se R$10,00 Foi suado ou não Foi nada Gabriel Aí Gabriel Como não tem nenhum amigo Galo Aí ele perdeu Foi É Foi É muito É E o que é que tu tem Pra dizer aí Gabriel Eu tenho que dizer Que eu ia pegar um galo Pode soltar ele Tem a pegar Tem a pegar um galo Pode vir aqui Ó Vamo lá Ele escorregou aqui Ele está dizendo Que porque ele escorregou Esse galo estava ali Ele correu Ele correu Aí vai encontrar Ó Pode soltar Ó Pode soltar Ó Vai soltar o nego Solta ele Solta ele Ele te ajudou Né Teu amigo Ele Por isso Que ele deixou Tu ganhar Pois é E aí Que que vocês dizem Ah Isso foi muito rápido Ó Muito fácil Tu disse que ia ser Tão difícil Não disse nada Tu ficou com medo De apanhar Dois galos Fiquei mesmo Não é porque Aquele caramelo Ele veio me bater É E o preto Não O preto não bate não Meu amigo É Não vale não Então foi Foi outra passo Que tu tem um amigo Aí no meio Não Ele estava correndo de mim Estava correndo de ti Olha aí Gabriel O que que tu tem a dizer Aí ó Eu não peguei Eu ia pegar um galo Sem nem que eu ia pegar Mas eu ia pegar ali Não Mas assim sobre Ter deixado pra ela pegar O que que tu diz Não Deixei ela pegar Ela pegou Valeu ou não Valeu ou não Valeu 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 Ele deixou É muito ruim Ele não deixou não Não Eu ia pegar ali Pois é Mas é Que que tu diz Não valeu Valeu Não vale o preto não Então né Vale os outros Vale os outros Então Só porque ele é teu amigo Melhor de três Melhor de dois Melhor de dois Porque o branco é meu amigo Também Então eu vou pegar o branco Quer outra 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 O Gabriel está pedindo Não Valeu ser o preto Ele correu de mim Sem ser o preto Porque o preto é amigo dela O preto é fácil Pegar Quem tem medo É É Então Outra de novo Vale o preto Não O preto vale não Lá vai Vai ter dois minutos Vai ter três minutos Eu vou dar três minutos Tem quatro minutos E vinte segundos Vai Está valendo Está valendo Vai Está valendo Bora ver agora Gabriel Bora Gabriel Mostra Mostra que tu é bom Vou pegar galinha Gabriel Vai Vai Gabriel Vai Gabriel Rápido Pega 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 Gabriel Vai Rápido Pega Pega Galinha Pega Galinha Pega Galinha Pega 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 Vai Cerca Vai 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 Gabriel O Gabriel Gabriel não consegue se abaixar Vai Vai Sara Ganha dele de novo Sara Abaixa que tu é boa Olha como ele fica parado Vai Vai Gabriel Quase tu pega Vai 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 Gabriel Pega a galinha Aqui Aqui Está aqui Está aqui Pega de novo A Sara vai pegar de novo Aqui agora sem ser o preto não tem amigo dela não Vai Vai Sara Vai Sara Pega o branco Pega o branco Pega o branco Segura ele Segura ele Traz ele Traz ele Traz ele Segura 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 Sara Segura Traz ele Traz ele A Sara é da roça mesmo A Sara ganhou de novo Agora não tem Desculpa Gabriel Gabriel P Deu de novo É A Sara tem direito de De receber esse ideia mesmo Porque ela é muito boa de pegar galinha Vai dar certo aí Durma Não Vai dar certo aí não Tu ganhou com o sacrifício Tu ganhou com a luta Olha só Olha como ela é Olha como ela segura É a caipira ela Caipira Não É doida É o que então É o que então Amazonense raiz Amazonense raiz E o Gabriel o que Amazonense não faz isso Amazonense fica deitado na rede Amazonense fica o que Fica só deitado na rede Deitado na rede É mentira É mentira É mentira É mentira Peguei o galo aqui Olha aí Fica o que Amazonense aqui Amazonense Aqui ó Aqui ó Fica o que Pegou 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 Agora isso aqui não é amigo dela não Isso aí pegou na raça mesmo Agora O Gabriel não pegou Foi nada O Gabriel não pegou É mentira O Gabriel não pegou O que é que tu diz agora O que é que tu tem pra falar O que é que tu tem pra falar O que é que tu tem pra falar aí Para aí perda de tempo olha o homem que faz tudo ali ele pega os grandes ele foi achar de pegar o que? os pintos os mais fáceis ele achou que os pintos eram mais fáceis porque era pequeno e a Sara foi só nos grandes a Sara é esperta mesmo e ai o que o pessoal tem que fazer nesse vídeo? eles tem que deixar muito lá isso aqui é muito burro é o que? muito burro por que tu ta chamando teu irmão assim? por que? ele não viu não ele pegou ali o pintos o que bom é que ele se inscreve aí não tem sim porque não manda o pessoal se inscrever aí tem que se inscrever não deixa like porque ele não conseguiu é muito ruim ele tem que se inscrever não tem que se inscrever porque eu tinha que receber os 10 reais para poder se inscrever não 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 a Sara a Sara é muito legal ela ainda ganhou de novo eu duvido se botar mais uma vez eu não fui eu que caí aqui não olha só tá vendo? a Sara não teve uma queda e o Gabriel caiu por que Gabriel? porque tava escorregada ali na lama ele foi pro galinheiro ele foi pro galinheiro em vez ele ir lá atrás dos galas e foi atrás dos filhos olha só olha só dá uma aula pra ele aí eu só dei chance pra ela porque tinha uma galinha chocando ali senão tinha pegado ela é uma galinha chocando ali eu também pensei nisso é que ela quis pegar ah mas tem tudo puxa assim Gabriel olha ali ó os gatos olhando até pra mim de tanta raiva olha só 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 é que tu compra milho pra eles um dinheiro que tu vai ganhar eu não vai comprar milho não? e eu não mas tu combinou com eles né? olha aqui ó vai dar milho pra eles olha aqui ó ficou fome vermelho olha aí ó olha só Gabriel ta vermelho de que? descorregou é isso ai pessoal deixa bastante like nesse vídeo não compartilha Tá bom, pessoal? Ajuda nós aí, hein? É pra ajudar, não me ajudar. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, que é ruim por mim, hein? Ele não sai perder. Sai perder, não. A Sarah foi a campeã desse vídeo. Pegou duas vezes, perdeu pro Gabriel. Ô, o Gabriel perdeu pro Gabriel. Não, vou botar uma desculpa aqui. Sabe por que eu perdi? Porque também... Ah, também pensei que era trollar também, né? É trollar e nada. Competição, competição ao vivo. É, dá o tchau pro pessoal aí, que o vidro já tá ficando muito grande. Eu sei por que eu não peguei o galo. Porque ele correu muito rápido. Ele correu na árvore, eu fui ali, peguei rápido. Ah, porque que tava lá no país de dias corados? Pois é, mas ela é esperta. Não, mas ele correu pra lá. Pois é, porque tu não foi, não? E por que tu não foi pra lá também? Porque ele não deu, né? Ele aqui, que ele foi lá, eu tava bem pegando o branco, ele foi lá, se metendo no meio da... Daí que pegar e dar ruim. Fez, foi pegar os pintos ali, que saiu, foi os carrinhos ali. O que que o pessoal tem que fazer, Sara? Deixar o like e se inscrever no canal, porque ele é muito ruim, tá? Ele não venceu duas vezes, eu dei duas chances pra ele, e ele perdeu. Ah, esse daqui! Ele é muito ruim, ó. Tá chorando ali, ó. Ele tá chorando ali, ó. Corta logo esse vídeo aí. E... com a...